Olá pessoal, vim aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos falar sobre refil. Antes de iniciar, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. E bora lá bater um papo sobre refil e suas condições especiais. Nossos refis são gestos de amor à vida e ao escolher refil natura, você se compromete com o planeta com menos lixo. Somos a primeira marca de beleza brasileira a oferecer refis desde 1983. E os refis natura evitam anualmente o descarte de mais de 3 mil toneladas de resíduos. Que equivalem, por incrível que pareça, um lixo gerado todos os dias por 5,5 milhões de pessoas. Em todo dia, o refil Pausch, que é esse daqui ó, que é um saquinho, tem 87% menos plástico do que a embalagem regular, que no caso é essa daqui. Ou seja, essa daqui a gente tem, dura por muito tempo, dá pra refilar por muitas vezes, né? E por isso tem o refio aqui pra gente completar a nossa embalagem e utilizar ela por muito mais vezes. E Cronos foi a primeira marca anti-sinais com refis. Ó, aqui o meu já estava tecido, mas ó, ele vem assim no potinho e aí é só você encaixar aqui dentro, ó. E pronto. O seu potinho está refilado. Em 2010, começamos a substituir os plásticos convencionais pelos plásticos verdes, nas embalagens regulares e também nos refis como esse daqui ó, tipo uma madeira. Nas marcas Ecos, Cronos, Seve, Plante, Mamãe Bebê, evitando a emissão de cerca de 6 mil toneladas de carbono por ano. E em nosso portfólio, 27% dos produtos tem a opção de refio. Como todo dia, temos aqui Natura Erva Doce, temos também Natura Lúmina, temos Natura Una, entre outros, né? São mais de 200 opções de refis pra vocês. E eu vou refilar dois produtos aqui juntamente com vocês, que é o Natura Todo Dia, Manga Rosa e Água de Coco, que além de hidratar, né, se adapta aí a todo tipo de pele, você ainda pode levar à geladeira pra refrescar muito mais agora nesse calor. E o refio do iluminador marmorizado de Una, tá? Então, vamos começar por ele. Ó, a embalagem é esta daqui, ó. E ela cabe, tem espelhinha aqui, uma embalagem tão linda. E aí, acabou o produto, ao invés de descartar, você guarda e repõe com refio, né? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como faz. Além do iluminador marmorizado, aqui também vai o pó compacto e o blush. E eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço. Deixa eu ver se eu consigo puxar mais pra cá pra poder mostrar. Coloquei aqui em cima de uma caixinha. Ó, ele vem assim na caixinha, tá? Vou abrir aqui, ó. Vem assim no plastiquinho. Aí, é só pegar aqui assim, ó, abrir. Com cuidado, né? Prontinho, ó. Tá vendo? Aí, é só pegar ele aqui. Ó, ele é assim e tem uma pontinha aqui, que é justamente onde você encaixa aqui, ó, na pontinha. Ó. Tá vendo, ó, o cortezinho dele aqui é assim? Aí, você coloca aqui, ó. Só fazer, ó. Deixa eu ver se pegou aqui na direção certa. Ó. Dá uma apertadinha, tá vendo? Ó, fez o crepezinho. Já tá refilado. Então, este estojo você pode utilizar. Acabou seu iluminador marmorizado, você pode utilizar também pra pó compacto e pra blush. Agora, vamos para o próximo refil. Agora, vamos refilar aqui, natura todo dia, manga rosa e água de coco. Estou aqui com a minha embalagem vazia, tá? Ó, é só dar um cortezinho. Eu dou um cortezinho bem pequenininho, tá? Aqui tá marcando desse lado pra cortar, mas eu vou preferir cortar desse lado pra vocês poderem ver, tá? O refil assim de frente, ó. Eu corto pequenininho, aí eu abro aqui a embalagem, ó. Põe esse daqui um pouquinho de lado e é simples. Eu corto aqui, ó, pequeno pra poder dar na medida certinha aqui do frasco pra não cair pra fora, tá? Vocês não vão me ver enquanto isso, mas eu vou refilando aqui, ó. Eu encaixo ele aqui assim, ó, e vou apertando. Prontinho, tá vendo? Ainda dá pra apertar mais aqui, né? Pra poder sair todo o hidratante. Mas como eu tô demonstrando aqui pra vocês, eu deixo pra fazer isso depois. Depois. E aí eu coloco aqui, gente, ó. Prontinho. Para o uso novamente. Vamos ver. Ó. Viu? Agora é só hidratar. E agora que nós terminamos a nossa refilagem, eu vou contar pra vocês a condição especial que esses refis estão. Aqui, ó, manga rosa e água de coco, o refil tá saindo de R$ 45,50 por R$ 35,90. Agora, este daqui, que é o iluminador marmorizado, está saindo de R$ 54,90 por R$ 39,90. Tá valendo muito a pena, né? E não é só esses daqui, não. São inúmeros refis agora no ciclo 2 que estão com condições especiais pra vocês. Agora, eu tô curiosa pra saber. Quem aí de vocês já usa refil Natura? Deixa aqui nos comentários. Eu já uso. Ou, se você não usa, coloca. Vou começar a usar. Vou deixar o link também na descrição do vídeo, o link do Espaço Digital Natura, do meu espaço, juntamente com o cupom de desconto pra vocês. E agora que a gente já terminou a nossa refilagem, vocês viram aí um pouquinho de como faz, né? Também vimos aí as condições especiais. Eu vou deixar uma mensagem pra vocês. Que ao escolher o refil, você deixa o mundo mais bonito. Mais beleza e menos lixo. Um grande beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo.